Muito bem, estamos aqui hoje na Avenida Rio Arinos para bater um papo com o pessoal e para saber o que eles levarão para o ano 2024 e o que eles não levarão para 2024. E é por isso que nós estamos aqui, para abordar as pessoas e bater aquele papo. Dona Elza, 2023 terminando, né? O que a senhora não levaria para o ano de 2024? Mundade, né? Não levaria. O que a senhora levaria para 2024? Boas novidades. 2023 foi um ano bom para a senhora? Ah, para mim foi. A senhora mora em qual bairro aqui da cidade? Eldorado. Eldorado, um abração para todos do Eldorado aí. Vocês estão fazendo compra? O que vocês estão fazendo? É, compras. Gastando o décimo terceiro. Ei, coisa boa. Vem cá, vocês moram aqui mesmo na cidade? Não. Vocês moram em qual cidade? Nós moramos no distrito de Águas Claras. Ah, tá. E aí vieram para a cidade hoje já para fazer as compras, então, para o ano novo, né? Isso. O que levar para 2024? Ah, levar para 2024 saúde, paz, amor, né? Esperança. Foi um ano bom para você? Foi. Não posso reclamar, não. O que você espera para 2024? Ah, eu espero muitas coisas boas, muitas realizações, né? Mais viagem? Também. Deixa eu perguntar para você, você mora aqui mesmo na cidade? Moro. É? 2023 foi um ano bom para você? Foi. O que que... pode citar algo aí que... que você conseguiu nesse ano de 2023? Serviço. Trabalho? Você estava desempregado? Estava. E aí agora está trabalhando? Estou. Caramba, então foi um ano sensacional aí. A gente está fazendo compra e vai descer para o serviço agora. Ah, vocês vão trabalhar? Sim. Caramba. Vem cá, rapidinho, tá? Para não tomar o tempo de vocês. 2023 foi um ano bom para vocês? Ah, teve altos e baixos, né? E para você? Para mim foi um ano que teve bastante aprendizado, né? Eu aprendi muita coisa. Viajou? O que vocês fizeram demais? Ah, eu saí para alguns lugares aí. Foi para a praia? Não. Não é para tanto também, não. Camisa do Flamengo. Flamengo não teve muito... É Flamengo? Flamengo, né? Eu não entendo muito bem de time. Mas vem cá, você é flamenguista mesmo, roxo? Sou. Como é que é o seu nome? Haroldo Neto. Ah, Haroldo Neto. Gostei do topete, hein, cara? Olha aí, rapaz. Vem cá, você está com quem? Você está sozinho ou quem é? Minha mãe e meu pai ali na caminhete. Ah, está fazendo compra? Não, só vim sortear aqui, concorrer aos prêmios. Ah, você veio participar? Levou sorte, ganhou alguma coisa ou não? Ah, ainda não. Mas o sorteio já foi ou vai ser ainda? Vai ser ainda. Vai ser ainda. Você mora aqui na cidade? Moro. É. Vem cá, deixa eu perguntar para você. Ano novo já... Semana que vem já estamos em 2024, né? É. 2023 foi um ano bom para você? Olha, foi. É. Estou vendo aí que o filhote está todo animadão, né? Não levou sorte, mas passou de ano, né? Passou. Graças a Deus. Que bom. Deixa eu perguntar para você, 2023, tem como fazer um resumo? Foi um ano bom? Apesar de que todos os anos tem seus altos e baixos, mas eu quero saber de você, 2023, como foi esse ano para você? Olha, 2023 foi um ano de superação, né? Eu tive uma perda familiar, meu pai, em 2022. E em 2023 ele veio mostrar que sem fé, sem boa vontade, sem determinação, nada flui. Então, assim, a gente tem que agradecer ainda o dom da vida, agradecer a família, os amigos e o trabalho, né? Que eu dou aula, eu sou professora, então a gente tem que agradecer, mesmo com todas as dificuldades. Que bom. Que bom. Parabéns, né? É professora, né? Aliás, aproveitar, mandar um abraço a todos os professores. E para 2024? Olha, eu vejo uma expectativa, não só para mim, mas para as pessoas que eu amo. E um ano que vai ter, como a gente não pode dizer que não tenha obstáculos, mas que a gente aprenda a superá-los, tá? Eu vejo muitas pessoas falando, ah, o que eu vou vestir no ano novo? Vista-se de amor, vista-se de fé, vista-se de determinação e lute. Sempre, né? A vida é para aqueles que aprenderam e querem lutar. Como diz a música do Chorão, né? Do Charlie Brown Jr., dias de luta, dias de glória. Exatamente. Então aproveita, olhando ali para aquela câmera, deseja um feliz ano novo, fica à vontade, tá? Olha, pessoal de Joara, a minha família, os meus amigos, meus amigos professores, meus alunos, ex-alunos, enfim, a todos, um feliz ano novo. Que Deus seja a primeira coisa na vida de cada um de vocês. Não importa se a religião, né? Não é religiosidade, é a questão da fé, de se colocar no lugar do outro. Acho que no mundo ainda falta muita empatia. Nós precisamos evoluir. Muito obrigado. E você? Aproveita lá, deseja um feliz ano novo aí para os seus amigos. Ah, eu quero agradecer a todos. Quero dar um feliz ano novo para todos os meus amigos, minha família. E que o Flamengo seja campeão em 2024, né? É. Tá aí. Um abraço, tá? Feliz ano novo para vocês também. Obrigada. Obrigada. Eu desejo para todos, né? Um feliz Natal. O Natal já foi, agora é o ano novo, né? Que Deus abençoe todos, tudo de bom para todo mundo. Eu também desejo um feliz ano novo para toda a população de Juara, para todas as famílias, para mim em especial e para vocês. Obrigado, para vocês também. Muito obrigado, tá? Quero desejar um feliz ano novo para todo mundo, principalmente para os meus amigos e para as minhas famílias. Feliz Natal e feliz ano novo. Tá jóia. Obrigado, tá? Feliz ano novo, que tenham um próspero 2024 e que seja muito abençoado o próximo ano. Legal. Agora é você. Feliz ano 2024, que seja um ano de muitas bênçãos, prosperidade e é isso. Muita felicidade. Tá bom aí. A gente pode filmar vocês indo aí? Você confia nela? Não tem medo não? Tenho. Caramba, vai lá. Tchau. Tchau. Adeus ano velho. Tchau.